Marina, parabéns, quatro vitórias direitos agora. Você conseguiu com a decisão de split. Foi uma luta próxima e uma ótima apresentação. Quantos testes você encontrou? Sim, eu demorei para encontrar a distância no primeiro round, mas me senti muito confortável nos outros dois, e no terceiro eu tive que ir com tudo para garantir mesmo essa vitória dividida. Sim, me levou um round completo para encontrar a distância, isso foi um grande problema no primeiro round, mas uma vez que eu fiz, eu acredito que eu fiz mais do suficiente para ganhar a terceira e a terceira round. Eu sabia que, indo para a terceira round, eu tive que superar e garantir que eu consegui. E é isso que eu fiz. O seu corner estava gritando para você antes da terceira round. A intensidade aumentou quando você saiu para a terceira. Mas havia muita pressão nessa luta? Pressão em você, sabendo que era um eliminador de título potencial e que você precisava imprimir? Com certeza, a gente sabe que é um degrau a mais para chegar mais próximo do cinturão. Então, eu tinha que vencer essa luta, com certeza. era uma pressão boa, mas eu acredito que naquele terceiro round ele conseguiu tirar os 110% meu e que fez eu garantir essa vitória. Então, eu tenho que agradecer ao meu head coach, Márcio Malco, pelo incentivo ali que fez a grande diferença nessa luta. Sim, claro, foi pressão, mas foi boa pressão. Eu sabia que eu tinha que performar para conseguir onde eu quero ser e onde eu sei que eu mereço. E prontos para o meu coach, para o meu treinamento, porque eles sabiam o que eu precisava fazer. Eles sabiam o que eu precisava fazer. E o que eu tinha que fazer para pegar o ganho. Bem, claro, o campeão, Rose Namajunas, parece que ela está lutando com a Kala Raspasa. Nós não sabemos a idade. Você acha que você vai sentar e esperar para lutar com o ganho dessa luta? Ou você vai levar outro luta, no entanto, se alguém fosse apresentado para você? Com certeza. Não, a ideia é esperar, mas também não pode ser... Dezembro é muito longe, né? Eu preciso estar em atividade, preciso estar lutando. Mas, com certeza, se estiver próxima a essa oportunidade, eu vou aguardar, treinar, melhorar e aguardar a vencedora de Kala e Rose. Sim, o plano é esperar para a Rose e a Kala para lutar, mas, sabe, eu não tenho minha vida toda antes de mim, então eu não posso esperar até que eles decidem para lutar no próximo ano ou algo, mas a ideia é esperar e ver o que acontece lá e ir para o título. E quem você vê ganhando essa luta entre Rose e a Kala? Para mim, não importa. Eu queria muito lutar com a Rose, é uma atleta de excelência na técnica, e a Kala precisa de uma revanche pelo cinturão e isso vai acontecer. Então, para mim, quem vencer vai ser bem-vindo. Para mim, não importa. Eu realmente gostei de ambos. Rose é um ótimo técnico, é um ótimo para ver a pele com a Karla. E com a Karla, eu vou fazer a rematch. Então, espero que eu possa lutar com a Rose, e depois dar a Karla, e dar a rematch com a Karla. Absolutamente. Então, um propósito para ambos, nesse sentido. Há outra espalda no trabalho, se você quiser, com Joana Yen Jedrick, possivelmente, ou seja, para a luta muito mais tarde. É uma luta que você pode, possivelmente, tomar em seguida? Ou você acha que talvez ela possa ir para a frente e tirar o título depois? Não. Joana já disse que não quer lutar comigo, já fez essa declaração, e eu respondo que também não quero lutar com ela. Eu quero ter a chance pelo cinturão, se conquistar o cinturão, aí sim eu aceito lutar com ela, com certeza. Ela quer lutar com a Weili Zhang, então deixa que elas lutem de novo. Você sabe, honestamente, havia conversado antes sobre eu lutar com ela, e ela estava muito clara, e muito ansiosa que ela não queria lutar com ela, então eu acho que não queria lutar com ela, então, suposto que ela deveria lutar com o Zhang Weili agora, então vamos ver como vai, e uma vez que eu tenho o cinturão, então eu vou encontrar o cinturão, mas agora, o plano é ir para o cinturão.